Há uma década, os ucranianos saíram à rua para protestar contra o seu presidente corrupto e pró-russo, Viktor Yanukovych. Apesar de ter enfrentado uma dura repressão, a Revolução da Dignidade persistiu, levando Yanukovych a fugir para a Rússia. Pouco depois, a Rússia invadeu a Ucrânia Oriental e anexou a Crimea. Após anos de uma guerra de baixa intensidade, 24 de fevereiro de 2022, Putin iniciou uma invasão em grande escala, com o objetivo de conquistar a Ucrânia em três dias. No entanto, as forças ucranianas resistiram e, com o apoio internacional, conseguiram recuperar alguns dos territórios inicialmente capturados. No seu discurso de Ano Novo de 2024, o presidente Volodymyr Zelensky disse aos ucranianos que a sua nação se tinha tornado mais forte. A Ucrânia tornou-se mais forte. Os ucranianos tornaram-se mais fortes. Dois anos após a invasão total da Rússia, os ucranianos não se deixam abater. Uma nova sondagem do Instituto Nacional Democrático, uma organização de investigação financiada pelos governos dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, revela que 77% dos ucranianos estão otimistas quanto ao futuro do seu país e fazem o que podem para ajudar no esforço de guerra. Estes sentimentos são evidentes entre os cidadãos que a avó entrevistou nas ruas de Kiev. A minha vida mudou muito, mudou radicalmente, porque agora sou voluntária. Tenho muitos amigos do exército e vivo nesta guerra. Não tenho nada a temer. A força demonstrada pelos ucranianos e a forma como reagiram foi inesperada para muitos, diz Yervan Eliswovski, diretor do Instituto Frontier, um grupo de reflexão política em Kiev. São as pessoas, foi a resiliência das pessoas que surpreendeu o mundo e penso que uma das coisas que o Ocidente não previu foi a determinação dos ucranianos, a sua capacidade de resistência, a sua força. No entanto, hoje em dia, à medida que as perdas no campo de batalha aumentam e a guerra se instala num impasse punitivo, os ucranianos estão a adotar uma perspectiva mais realista sobre a guerra, diz Marcin Valecki, diretor nacional para a Ucrânia do Instituto Nacional Democrático, que realiza sondagens regulares. Os ucranianos sabem que esta será uma guerra longa. Em maio de 2022, a maioria dos ucranianos pensava que a guerra iria durar até seis meses. Neste momento, 43% acredita que a guerra vai continuar durante pelo menos mais dois meses. As sondagens sugerem que a maioria dos ucranianos dá grande prioridade à democratização do seu país. Quando Wendy Ilhas perguntou qual a importância para eles de a Ucrânia se tornar uma democracia funcional, 93% dos inquiridos disseram que era importante ou muito importante. A corrupção é um grande desafio para o país. Quando perguntamos sobre as principais instituições que têm o maior nível de confiança quando se trata de combater a corrupção, em primeiro lugar temos jornalistas de investigação, em segundo lugar temos a sociedade civil. O espírito da revolução da dignidade ainda existe. Os ucranianos gostariam de ver os jornalistas e a sociedade civil a controlar a elite política. Antes da invasão total da Rússia, as sondagens do NDI mostravam diferenças na opinião pública sobre a adesão à NATO entre as regiões de língua russa mais a sul e a leste e o resto da Ucrânia. Dois anos depois, quase nove em cada dez inquiridos querem ver o seu país aderir à NATO e o apoio à adesão da União Europeia é ainda maior. A maioria dos ucranianos sabe que a adesão à União Europeia e à NATO vai ser um longo processo. Vai ser uma maratona e eles estão a comprar os seus ténis de corrida. Estão preparados para isso. Cerca de 90% dos ucranianos manifestam preocupação com a diminuição do apoio global à Ucrânia. Na opinião de Ilvoski, o mundo tem de perceber que a Ucrânia está a lutar para defender os valores que o Ocidente tanto presa. Ouvimos as vozes do Ocidente a dizer que estão cansadas. Isso significa, de fato, que os russos conseguiram uma vitória contra o Ocidente no Ocidente. E é exatamente esse o problema sobre o qual os ucranianos têm gritado, que os russos veem as fraquezas. Os ucranianos consideram que a redução do apoio internacional, a corrupção, as divisões internas e a desinformação são as principais ameaças logo a seguir à agressão militar da Rússia.